Mais uma coisa para se fazer aqui em Sete Lagoas É a Gruta Rei do Mato Então nós vamos ir nela agora, ali atrás da bilheteria Nós vamos mostrar para vocês E aqui tem uma área muito grande de estacionamento Estacionamento não é cobrado E essa gruta, gente, não sei se vocês sabem Ela é considerada uma gruta viva Que ela está em processo de formação ainda Quais os nomes nas formações principais das grutas, Madeleine? Estalactite e... Estalagmite Uma só, Gatadesca Você não encontra em nenhum lugar O tipo de formação que tem E tem uma que é só aqui Vamos mostrar para vocês Eu não sei qual que é não, mas é uma de lá E só ficar lá que a gente já veio aqui Não lembro de nada A gente vem há muitos anos atrás A gente não era nem nascido Aqui algumas coisas, gente É R$25,00 a inteira E R$12,50 a metade E aqui algumas instruções Que vocês podem ver depois O que precisa para vir aqui Calçados fechados Seis anos o mínimo Máximo grupo de 20 pessoas E algumas coisas de preservação Ó, para a gente poder entrar lá no cabelo Não lá, ó Toquinha? É, pra gêmeo A gente tá soltando as coisas lá Do lado Cabelo, na verdade, bem E as capacidades de proteção Mas precisa consolar a maquiagem Ah, tá E o que tem aqui antes da gruta? Ela falou que aqui também tem uma Tipo uma amostra Um museuzinho Pra você aprender algumas coisas Ah Você pode passar um tempo lá dentro É, aqui Tudo bem cuidadinho, né? Bem preservado E o nome certo é Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato É estadual Ai meu Deus Animais personagens Cuidado Oba, então vai ter aventura Quedas e enrolamentos de pedras Raios Cabeça d'água Que isso? Tá passando para o parque da Disney? Vão voltar e ir embora pra casa Não, aqui voltar Queda de árvores Galhos Força da natureza Ai, queria Vamos agradecer o pessoal Que muita gente mandou dica daqui Já tava no nosso roteiro É, mas muita gente lembrou A gente de ver Vai na gruta Vai na gruta E fica lá pra sempre Muita gente mandou Essas coisas pra gente Por volta nunca mais É Eu não tô chorando Fala Tô filmando pra perguntar Você sabe se você pode entrar aí dentro? Mãe é véia Mas é tudo de madeira Gente É Então tá bom Bom dia Tá bom? Ó Deu um pingo na cabeça aqui Ai, tá pegando seu rosto Eu lembrei aqui dessa entrada Que a gente veio É Limpíssimo, gente Parabéns aqui Pelo cuidado aqui do pessoal Viu? O ingresso tá valendo a pena Então aqui tem uma amostra aqui Com algumas Algumas representações aqui De pinturas rupestres Uma exposição mesmo Sobre a história O começo da exploração da gruta Como é que foi catalogado as coisas, né? E aqui uma moradora aqui É importante aqui pro ecossistema Com certeza Eu respeito ela Ela lá e eu aqui Porque aqui no vídeo Não tá dando pra ver, gente Mas ela é grande Ela tem uns 10... Quase 15 centímetros A bitela ali, olha Bicho Hein? Ah Aqui tem banheiro É, eu não tô querendo não Então a gente tem uma trilha Mais ou menos 200 metros Pra chegar lá, né? Olha a madrinha de toquinha Agora o paciente tá aqui Eu vou pôr uma trilha lá Aqui pra ele ficar esquentando o cabelo Uma coração que é botejamento Escorrimento Então isso faz com que essas formas Vão se modificando Há dois anos, tá? Então aqui, ó Por exemplo, a gente tem o processo De botejamento Gente, um detalhe aqui da gruta Se alguma coisa cair aqui Dessa grade aqui pra lá Já era Porque eles não têm autorização Pra transpor isso aqui Já era Então, gente, ó O celular aqui da minha mão Se ele cair aqui agora Já era E se cair uma criança lá, Amanda? Os pais também não podem pegar? Não tem que as crianças já viram aqui Já vi Tem uma civilização Que só de criança Que cresceu aqui Já são criadas pelos morcegos Olha aqui É a escada mais íngreme É, vem escorrendo Só que é tão devagarzinho Que vai depositando Que vai depositando, né? É É Tudo molhadinho É, tudo molhadinho Mas lento Dá uma gasturinha Com essa estrutura de filme de terror Então explica, Maderinha Quando é que é o estalagmite e o estalactite Pra gente saber O estalagmite que vem do teto Já errou É reenstalar aqui É o estalactite É o estalactite Depositando em baixo E o estalactite É o de cima Que não chega a cair É só pensar, gente Tite É teto Emite Monte E as colunas Quando elas se encontram É aqui Essa aqui, por exemplo Quebrou Olha, essa aqui é uma coluna A de cima Encontrou com a de baixo E aí elas são uma só Tem uma água que está vendo aí É, aqui está caindo muita água Olha, gente Aqui é a água Que está espelhando lá o teto Deixa eu ver É mesmo, que lindo Essa aqui é na chuva Forma essa piscina E olha o buraco Olha É lindo Esse peço Morrou uma tampinha Olha, gente Olha Uma tampinha Um demônio Filhote um demônio mesmo Não sei se dá pra ver ali Mas está pingando Então está formando Ao mesmo tempo que fura Ela deixa os sedimentos ali E vai formando aquela estalagmite E vai pingando lá do teto Então, gente Chegamos aqui ao fim O lugar mais baixo Aqui tem 30 metros de profundidade E essa daqui Isso aqui vem gente do mundo todo Vê São chamadas de as As colunas gêmeas E não tem essa formação Em nenhum lugar Outro da Terra Outra coisa rara É aquela ali Está vendo? Olha como é que ela ficou É Aquela ali também É uma estrutura rara E essa daqui É a maior estalactite Aqui dessa gruta Ela pesa uma tonelada E ela Se pingar Aqui ó Ainda está aqui Mas tudo depende da água O que vocês acharam aí da gruta? Olha Ela explicou muita coisa a mais aqui Que a gente não vai falar tudo Para não estragar também o passeio Mas tem muito mais informação aqui Que vale muito a pena Não E uma coisa vocês estarem vendo aí no vídeo Viu gente Mas Aqui o impacto é muito Grandioso É grandioso E que isso aqui é um 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 De todas as cavernas Que existem do mundo Até a próxima E venho visitar a gruta Rei do Mar E só um porém Quem vem a Belo Horizonte É super perto Vem gente É Uma hora e dez Pois é Então assim Que é dar só um bate e volta Então pensa muito Mais ou menos Uma hora de duração Aqui o passeio Então até mais Vocês estão pensando Que acabou gente A gente despediu Mas é pegadinha Não acabou não Porque aqui ó Tem também a grutinha Essa grutinha Que a gente nunca vê Se tu tivesse Se tu tivesse Se tu tivesse Aqui no lugar Não vem meu sono Tá escorregando? Tô sim Aqui na grutinha Tem as pinturas rupestres E tem uma réplica De um esqueleto Que tá lá no Museu Natural da PUC Que é esse bicho aqui Que viveu aqui na época Que o povo vivia aqui Nessa caverna No rino Não Xeno rinotérium